Quero ver ele andar, não? É, rapaz, ele tá correndo, que não é isso? Olha a janela, cara, olha a janela, que alta! Não, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Jesus, Jesus, amado do prédio? Nossa, eu tô vendo uma peça aqui, né? Você já fez a amada do prédio? Nossa, o formato tem ângulo aqui dentro! Nossa, meu Deus! Você tá fazendo a curva? Ele não vai correr? Não! Gostou? Sim! Olha aqui, olha aqui! Nossa!